O dado, o fudo ou nada, o mundo está a ver. Helena, concordas com isto que... com estas afirmações, estes comentários do Cláudio? É, eu vou dizer exatamente a mesma coisa que estava a dizer há bocado, não é Belinha? Para mim... Se para mim, que eu estou aqui a comentar, às vezes é difícil pôr aspectos positivos em pessoas que eu acho que tiveram o percurso mais negro, e não é no bom sentido, mais negro da história destes reality shows de casa de segredos, imagina para a Helena, que só faltava dar-lhe assim um murro no meio dos dentes. Pá, foi demais, tu mates. Uma pessoa que passa por o que ela passa, leva com o que ela leva, é ofendida atrás para a frente, ela chega ao ponto de agredir alguém dentro da casa, não é? Para vermos um limite. Como é que ela vai chegar à final e vai ser cínica e vai dizer Ai não, porque tu, acima de tudo, és fantástico. Pá, não, não és. Fizeste a minha vida miserável, eu só te desejo, sei lá, todos os maus do mundo. Não, é a realidade. Helena, de todos estes concorrentes, para ti é que merece... Ganhar. Por exemplo? Para mim, quem merecia ganhar era o Diogo. Só porque foi... não, o Diogo, Diogo mesmo. Ah, o Diogo. Que saiu. Mas o Diogo já saiu. Quanto à Helena? Das pessoas que estão ali, quem merecia ganhar este momento? Como é que tu analisas o percurso dela? Aspectos positivos da Helena e aspectos negativos? Aspectos positivos. Os aspectos positivos da Helena, a tolerância, é uma pessoa muito tolerante, aturou muito. Educada, tem uma boa educação. Usa as palavras certas, mas também já vem dos backgrounds dela, do facto de ela ser estudante ou já ser jurista, é uma pessoa ponderada, uma pessoa inteligente, não é muito perspicaz, porque se fosse não tinha dado nem metade das confianças que deu a metade das pessoas que lhe passaram a perna mais tarde. E o que é que a prejudicou neste jogo? Em termos negativos, a Helena tem falta de coerência em algumas situações, é um bocadinho hipócrita e eu volto a dizer isto. Somos todos, mas ela às vezes roça mesmo já. É um bocadinho inconveniente, no sentido em que muitas vezes acaba por ser inconveniente nos comentários, por exemplo, está a ter uma discussão com o Diogo, o Mogo, o Catuxa e começa a mandar farpas de segredos, por exemplo, aquela piada que ela mandou à Tuxa do Jorge, ou a cena de dizer ao Diogo que devias sair. São coisas que magoam, isso para mim é uma pessoa que é inconveniente, nas palavras que usa mesmo estando numa discussão. Para uma pessoa que pensa tanto no que diz, quando ela diz mesmo aquelas coisas, eu acho que é mesmo o que ela quer dizer, não é? Porque quer ferir os sentimentos. E agora que fizemos este balanço de todos os concorrentes, quem é que para ti era um justo vencedor? A Belinha. Não, que eu não estou lá dentro, dos que estão lá dentro. Quem era um justo vencedor? Acima de tudo a voz, que ela deve estar ali a jogar e a rir-se e a matar-se. Mas para mim, de todos estes concorrentes que estão agora neste momento, até é difícil dizer. Para mim... Era a Helena. Tinha que ser a Helena. Eu preferia que fosse o Diogo S, por opção pessoal, mas teria que dar a taça à Helena. À Helena. Então, olha, vamos espreitar a casa, ver se eles ainda estão a comer.